Fala moçada, então, eu não fiquei taipava, estou em Piuma, acabou que eu vim pra almoçar aqui, tô aqui Amanhã, vou dormir aqui hoje, amanhã eu tô indo pra Iriri Vou fazer umas imagens de Piuma pra vocês, que é linda, aqui é um rio, um mar aqui na frente Fala moçada 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 Obrigado.